Fala aí galera! Beleza? Aqui fala o Jogo Abel, Matheus e eu estou vendo mais um vídeo pra vocês! Mais um vídeo de um rolo de Planet Coaster passando pelo Motocadeira TV! Antes de passar um vídeo, se você é novo pra ir pegar quedas ou se acompanha o canal do Tenshirt O que você está fazendo aí? Aventa pra deixar ver o canal e assim deixar ver o canal, não esqueça de ativar o sininho, ok? E deixe uma canção TODOS, porque assim que sai vídeo novo no YouTube vai notificar, beleza? E lembre-se, só visto todas as terças-feiras e sextas-feiras, às 7h30 da noite, tá? Ou seja, após a entrada aqui no canal, sempre vai ter vídeo novo. E por favor, você já chegou e já deixa o like, curtir ou gostei? E se possível, compartilhe o vídeo com as pessoas possíveis, tá? Tanto o vídeo quanto o canal, toque-se por através do Jogo e muito, beleza? Bom, pra quem viu a notícia anterior, eu estava no cenário KV, tá? No Motocarreira, tá ok? Nesse episódio a gente vai continuar, tá? Então vamos lá! Jogar! Motocarreira! Jogar! Jogar! Deixa eu achar aqui... Ah, não! Calma aí, gente! Calma aí, calma aí, calma aí! Tem alguma coisa aqui! Tem alguma coisa aqui, pera aí! Ah, gente! Acabei de notar que eu fiz uma cagada generalizada. Eu salvei no cenário que eu não deveria ter salvo. Então provavelmente você vai ter que começar o cenário tudo de novo, tá, gente? Me desculpa, mas vamos lá, tá? Eu vou ter que fazer tudo de novo, tá ok? Mas vocês já saibam, tá? O que precisa ser feito, tá ok? Mas bom, gente! Lembrando pra vocês que a mensagem vai estar na descrição do vídeo, tá ok? Que é o Twitter, o Instagram e a página do Facebook, tá ok? Me sigam por lá! E quem for insinu no Twitter, tá? No Twitter, tá? É o último vídeo que saia aqui no canal, tá ok? Então, se for insinuos, vou estar insinuos pra vocês, tá? Bom! Então eu vou fazer o meu processo rápido agora, tá? Vai estar tudo terminado pra vocês, tá? Como eu já falei com vocês, eu vou botar funcionários Vou ajeitar a sequência, tudo que você precisa, tá? Então a partir de agora vai estar terminado praticamente todo o vídeo, tá ok? Bom, vamos lá! Tchau! 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 Desculpa-se pelo acontecido, eu acabei salvando outro parque nesse cenário, depois que eu me toquei, eu pensei que estranho, mas paciência. Mas vai conseguir sair, não é difícil, vai ser um pouco canseiro. Pronto, acho que já, já botamos, já está tudo ok. 1, 2, 3, 4, então vou botar isso, não vou botar mais que isso, vou botar 250, eu sei que a grana vai ficar complicada, mas esse cenário eu preciso botar grana alta, não vai atrapalhar a felicidade, as coisas são dois funcionários. Então, treinar, 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 treinar. Aqui mecânico, vou botar 370, aqui, vou botar 220, tá? Por que eu to fazendo isso, tá gente? Pra poder a gente lucrar no parque, tá ok? Porque a gente não pode perder os funcionários, porque esse parque tem a tendência de, como se fala, de perder felicidade. Porque, logicamente, essa caveira estaria dando medo ao, ao, a galera do parque, enfim, tá? Então, toda hora vai ter que ficar treinando, aumentando o salário de cenário, pra evitar que acontecessem de eles... Ficar em perder a felicidade e... Tá ok? Então vamos lá. Eu acho que tá tudo aqui agora, tá? Foi uma grana federal, mas tudo bem. Vai recuperar isso, tá? Não vai ser grandes problemas. Deixa eu contar o preço aqui... Tá. Eu vou botar... 13. E aqui vou botar 14. Ok? E aqui, deixa eu ver quanto eu vou botar... Tá. Aqui eu vou botar... 15. Ok? Por que eu to metas presas? Pra poder a gente colocar o mais rápido possível, tá? Deixa eu pegar um... Que eu acho desse aqui. Cadê? Uma casinha dessa, pequenininha. Porque você tá bloqueada, não tem muito o que fazer. Tá. É assim que eu vou fazer. Espera aí. É assim que eu vou fazer. Calma aí. Marca. Prontinho. Por que eu to fazendo isso, tá gente? Pra poder atematizar o brinquedo aqui, tá ok? Pra galera não ficar reclamando muito, enfim. Deixa eu pegar um pequenininho, mas não tem, né? Deixa eu pegar um pequenininho, mas não tem, né? Porque vai precisar de atematizar isso aqui, entendeu? Sai que porra. Deixa eu botar uma... Deixa eu botar uma... É pra galera não reclamar, reclamar menos, sabe? Então... Acho que agora tá ok, tá? É o melhor que a gente pode fazer. Vou ter que botar caixa eletrônico também. Vamos ver se tem caixa eletrônico. Eu acho que tem. Não. Não tem caixa eletrônica. Não tem. Vou ter que pesquisar isso agora, tá? Quem vai precisar botar caixa eletrônica? Cadê? Pesquisa... Aça eletrônica. Tá quinhentos mesmo logo. E vou botar... Nesse momento. Na verdade eu vou botar brinquedo, porque eu preciso... Tá. Vou botar 700. E vou botar esse aqui também, ó. Tá? Deixa eu achar aqui. 700. Bom. Eu acho que o episódio vai ficar basicamente isso, tá? Eu tô ficando mais um pouco tempo aqui com vocês. Porque ficou uma boa parte de timelapse pra vocês, tá? Então... Peço milhares de estilos pelo acontecido. Deixa... Só ver se tá sincronizado certinho. Tá. Vou copiar o banheiro pra cá. Vou copiar pra cá também. Vou copiar pra cá também. Vou copiar pra cá também. É... 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 Eu vou ter que botar 16. Porque não vai ter jeito. É... Tá lucrando muito pouco agora. Pronto. É por causa das peixes também. Então... Deixa eu ver o negócio de contato de funcionários aqui. Tá. Beleza. 250. Eu falei. Isso aqui é complicado. 250. 250. Pronto. Aqui. Só um. Tá 300 mesmo. Vamos ver se é mais nada. Tá? Então vai ser isso aí mesmo. Qualquer coisa vai ter que pedir um empréstimo mesmo. Que a gente não vai ter o que fazer. Ih. Cacete. Agora cada vez que eu não tenho empréstimo. Então vamos ó. Ferrado. Tá. Outra coisa que é muito importante. Então aqui. Que é o Padrim. Eu apoio. Tá. Pra saber mais detalhes. Tem que pra estar na descrição do vídeo. Então ok. É a forma que vocês me ajudarem imensamente. Tá. Pra poder continuar mantendo conteúdo. Cada vez que investir mais aqui. No canal. Então aqui. Porque isso aqui é o meu meio de trabalho. Tá. E ficar dependendo da monetização do YouTube. De... Visualizações. É complicado. Tá. E outra coisa que eu quis falar com vocês. Tá. A Twitch. Ok. Eu tenho feito live todos os dias. Voltei 8, 8 e meia da noite. Tá. Tiraão sabe o que eu faço mais cedo. Quando era essa pandemia. Mas quando acabar vai ser tudo 8, 8 e meia da noite. Esse domingo é o único dia de folga. Tá. Só que se você... Ah. Você tá perguntando. Ah. Por que você não traz os jogos. Me acompanhe por lá. Por enquanto. Lá de vez em quando eu tô trazendo outros jogos por lá. Tá. Então fica essa dica pra vocês lá. Tá ok. Se vocês gostem. É ao vivo. Tá. Vocês vão curtir bastante. Tá ok. Nisso vocês podem estranhar um pouco. Mas depois quando vocês pegarem o jeito. Vocês vão curtir. Bastante. Tá. Então. O link pra saber tudo. Vai estar tudo na decisão do vídeo. Tá. Mais detalhes do após. Vai ter o após. E a Twitch. Tá ok. E se você for novo lá. Não esqueça que é uma conta rapidinha. Tá. E fica no follow. Tá ok. Vai ajudar bastante. E outra coisa. Tá ok. É. No e-mail. Tá. O e-mail vai estar aí na decisão do vídeo. Pra vocês. Tá ok. Vocês não poderem jogar daquela forma. Tem o e-mail pra contato. Tá ok. Bom. Vamos lá. Tá gente. É. Eu vou ter que diminuir a quantidade de funcionários. Aqui. Só três cara. Ele tá lascado. Só assim. Não vai ter que fazer. Porque a gente não tem. Como se fala. A gente não tem. É. É. Impression. Então vai. Vai lascar tudo. Tá gente. Esse cenário não é muito. 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 Fácil. Tá. Ele é um pouco difícil. Porque ó. Menos meio cacetada. Né. Não sei nem como a gente vai recuperar isso. Tá tão negativo. Bonito. Ó. De novo. Tá vendo. Ó. E não tem como. Não tem como. É. Promover. Ah. Isso aqui é foda. Não tem como. Mas enfim. Talvez eu vou tentar. Dar uma adiantada em off. Tá. No próximo episódio. Tá ok. E a gente resolve. Infelizmente foi um vacilo meu. Que a gente. Eu teria. Porque uma outra coisa. A gente tava indo bem. No cenário. Então assim né. Mas. Eu acho que vai dar tudo certo. Tá gente. Vai dar tudo certo. E a gente vai. É. Passar desse cenário. Tá. Não vai ser difícil. Pelo menos eu espero. Mas bom. É. Deixar mais um pouco. Porque. Passou muito tempo. Tá. Também tem as pesquisas. Que eu esqueci. Então. Agora vai começar a andar. Tá. Deixa eu esperar isso aí. Agora começou. Agora começou. Então. Vamos ter as pesquisas também. Então. Tem outras pesquisas também. Tá. Mas. Eu não vou pesquisar agora. Pelo menos. Então. Vamos esperar um pouco. Deixa que a gente desmontou. Só pra gente ter uma ideia aqui. Tá. Nesse cenário. Eu não tenho. É. Obrigação de você ter montanha onça. Mas. Não custa. Porque isso ajuda muito no lucro. Tá. Não tem objetivo de ter montanha onça. Mas. Bom. Gente. Eu acho que é isso aí. Tá. Agora a gente vai pausar mesmo. Um. Deixa eu salvar aqui. É. Salvar esse cenário. Tô comendo. Tô comendo. Lembrando vocês. O link da mensagem vai estar na descrição do vídeo. Tá. O link do padrinho e do apoio vai estar na descrição do vídeo. Tá ok. E se eu usei alguma música vai estar na descrição do vídeo. Qual que eu usei. Tá ok. E meu contato também profissional. Tá. Tanto com a produção. Como com o contato profissional. Beleza. Então eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu galera. Abraço. Fui. Tchau.